Música Muito louco em anhasinha De andar vindo contigo Quando vejo que comigo Tu estás empadadinha Ficaste tão engangueirinha É muito me satisfaz É semando o que te faz Depois de tu aprender É somente para ver Os me deixas que tu dás É somente para ver Os me deixas que tu dás Os me deixas que tu dás Quando a gente pega em ti Os me deixas que tu dás É somente para ver